Olá, aqui em Quem Vos Fala é o cover do Loro José E eu com toda a minha maturidade, eu apresento esse programa com esse lindo copo aqui do Buzz Lightyear Que eu comprei quando eu for assistir Toy Story 3, Toy Story 4, que é uma bosta de filme Bom, hoje vamos falar de cabos aqui E antes de começar a falar de cabos, eu quero lembrar a vocês que se inscrevam aqui no canal Tem um botãozinho aqui embaixo que você vai clicar e você vai se inscrever no canal E que benefícios você vai ter ao se inscrever no canal? Seguinte, você vai adquirir conhecimento sobre home studio, sobre as bagaças que eu falo aqui, sobre áudio E ao assistir os meus vídeos, você vai ficar mais inteligente e vai ter mais conhecimento Então além de se inscrever no canal, você tem que clicar no sininho pra receber as notificações Pra não ficar por fora de nada Comenta, cabo ruim é uma bosta Esse a gente vai falar sobre cabo hoje, né? Então comenta aí, cabo ruim é uma bosta Ou qualquer coisa que você quiser Bom, vamos lá, vamos falar de cabos E é muito importante avisar que este programa de hoje é um oferecimento de Classic Blue Cables A Classic Blue é uma marca de cabos nacional E eles estão fazendo cabos com uma qualidade absurda Que é pra bater de frente com marca japonesa, com Mogami, com tudo que é mais foda E mais uma coisa, se você tá afim de comprar cabos novos Se você quer trocar de cabos pro seu instrumento, pro seu home studio, enfim, o que quer que seja Fica até o final do vídeo aí, porque esse vídeo é patrocinado Ele é uma parceria com a Classic Blue Cables E a Classic Blue tá agora com o seu e-commerce e com a sua loja online E você vai ter um desconto Meu, se você vier do meu canal, se você usar o meu cupom de desconto que está aqui na descrição Você vai ter 10% de desconto Então fica até o final do vídeo aí, porque todas as informações sobre cabos que eu estou passando nesse vídeo Foram dadas através da Classic Blue, através dos caras da Classic Blue Que são os nerdão do cabo E mano, é realmente muito bom Só pra você ver o nível da caixinha Quando você compra um cabo, o seu cabo virá nesta caixinha de madeira Então cara, se o cara vai te mandar um cabo Numa caixinha de madeira Forrada com veludo E com uma flanelinha azul Então cara, os caras não estão de brincadeira no bagulho O negócio é realmente bom E como os caras são muito, muito, muito nerd em cabos Eu vim aqui dar 5 dicas pra você não errar na hora de comprar um cabo Eu não vou falar pra você comprar apenas o Classic Blue Que é o que eu uso aqui no estúdio Mas são algumas dicas pra você ficar esperto Pro seu cabo ter uma vida útil maior Pra você não perder qualidade Pra você não perder timbre dos seus instrumentos Porque o cabo ruim vai tirar timbre dos seus instrumentos, sim E vamos lá pro Top 5, número 5 Bom, primeira dica eu vou falar pra vocês sobre o fio interno de sinal O que é o fio interno, né? Caso vocês não saibam, a construção de um cabo é como tá mostrando esse desenho aí Que eu tô mostrando na tela aí pra vocês E como vocês podem ver aí, existe um fio principal que passa pelo meio desse cabo E esse fio é chamado de fio interno de sinal Ou seja, esse fio que vai passar o sinal do seu cabo E ele tem uma espessura, né? A espessura do fio, se você olhar quando você for comprar o seu cabinho lá Você vai ver que vai existir o cabo mais barato e o cabo mais caro Você vai ver que o cabo mais barato, ele vai ter um diâmetro desse fio bem menor Vai ter entre 20, 25, 30, às vezes 50, um cabo mais caro e tal A Classic Blue tem 0,75, 0,75 milímetros Então, cara, isso vai refletir na qualidade do seu sinal Na qualidade do seu timbre Então tá aí a primeira dica, preste muita atenção na hora de comprar o seu cabo No diâmetro do seu fio interno de sinal Beleza? Então, próxima dica Malha de blindagem de qualidade Bom, a malha de blindagem é uma malha de cobre Que nem vocês estão vendo na imagem aí Essa paradinha aqui E essa malha de cobre, ela vai fazer o isolamento desse fio interno Que eu falei na dica 1, né? Na primeira dica E vai fazer esse isolamento Ou seja, o isolamento vai fazer com que o sinal do fio principal não saia, né? Não se dissipe E nenhum ruído externo interfira no seu sinal Então, quanto mais fechada for essa camada de cobre Melhor vai ser o seu sinal Menos ruído vai ter Menos interferência externa vai ter Melhor vai ser o seu sinal E uma curiosidade aí pra vocês É que o cobre que faz essa camada de isolamento Da Classic Blue É um cobre isento de oxigênio E por que que é importante você ter um cobre isento de oxigênio? Porque o cobre com oxigênio Ele oxida Então você vai ter um cabo que não vai oxidar Ou seja, vai ter uma durabilidade muito maior E, cara, eu tô falando Até o final desse vídeo você vai falar se caralho, mano Esse cabo aqui Classic Blue é realmente um bagulho cabuloso Terceira dica é a qualidade da solda Caso vocês não saibam Eu vou pegar um cabo velho aqui pra vocês verem Bom, existe o cabo, né? Existe o fio interno dele Existe aquela camada de cobre e tal E no final existe o plug, né? Existe esse pino aqui que é o plug E o plug, ele vem separado, né? Quando você vai montar um cabo, ele vem separado E pra você unir o fio nesse plug Você precisa soldar Soldar é você juntar Vocês devem ver aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, não sei se dá pra ver aqui, ó É bem aqui, ó Vou dar um zoom aqui, ó Dá um zoom aqui Vocês estão vendo aqui, ó, que é essa Parece um metal líquido aqui que eles colocaram Que na verdade é um metal líquido, né? A solda nada mais é do que um metal que eles derretem, né? Pra colocar esse... Pra fazer esse contato entre dois fios, né? Entre dois componentes Então aqui tem o fio interno, né? O fio principal do cabo E aqui tem o plug Então por essa solda aqui Que vai passar o sinal E existem muitos materiais que são feitas essas soldas, né? A liga, né? Então existe a liga de prata Existe cobre Existe vários tipos de metal E o melhor tipo de solda é o de prata Por quê? Porque a prata é o melhor condutor do que os outros tipos de metal E, pra variar, né? A prata é o material usado pra fazer as soldas da Classic Blue Então se você pode ver aqui Se você pegar dois cabos aqui Até pelo fato de eu conseguir abrir esse aqui E mostrar a solda pra vocês Já é um sinal que, tipo, mano Eu consigo destruir esse cabo facilmente Esse aqui, cara, é tudo blindado É tudo... Não dá É impossível, né? É... E por que isso é importante? Não adianta nada você ter um puta material condutor aqui dentro Com um puta isolamento, não sei o que lá Só que na hora de conectar o plug no cabo Você usar um material bosta Que não vai passar esse sinal todo Então meio que esse trabalho do cabo em si Vai por água abaixo Se a solda não for bem feita Porque na solda, né? Nessas junções dos componentes É que vai passar o sinal E se tiver mal feito Não vai passar sinal Então, né? Tem que ser bem feito E por falar na solda Eu quero mostrar uma parada interessante pra vocês aqui Isso aqui é um cabo normal, né? Então, aonde mais destrói os cabos, né? Na maioria, quem é guitarrista aí sabe muito bem Que é exatamente nessa partezinha aqui, né? Que é onde tem a solda Que é onde tem a junção do plug com o cabo Ó, se você conseguir girar isso aqui, cara Se você conseguir tirar isso aqui Já é um mau sinal Então, ó Vou mostrar pra vocês, ó Isso aqui eu consigo tirar facilmente Isso aqui é a solda Se esse bagulhinho aqui está no show lá Tá no show Ah, legal, show Se esse bagulhinho aqui desrosqueia E fica só isso aqui Eu consigo quebrar isso aqui, ó Ó, vou usar dois dedos, ó O bagulho já saiu Já saiu a solda Já destruiu Eu destruí o cabo Eu destruí o cabo E pensando nisso Os caras da Classic Blue O que eles fizeram? Bom, aqui vocês estão vendo que tem essa capa azul, né? E tal E eu vou explicar o que tem aqui dentro Então, o que acontece aqui? Eles fazem, né? A junção do plug com o cabo Eles fazem a solda Igual eu mostrei pra vocês lá no outro Aí, depois disso Pra não ter o perigo do bagulho quebrar E de ficar aquela bosta lá Pra ter uma rigidez maior O que eles fazem? Eles injetam uma fita isolante Sabe fita isolante? Eles injetam uma fita isolante líquida Uma fita isolante líquida Que quando endurece o bagulho fica uma rocha Então, mano, não vai quebrar Nem por um caralho Sabe quando você Quando o cabo tá meio velho Aí ele começa a girar essa pontinha aqui Mano, isso aqui não vai girar Mas nem fudendo, tá ligado? E bom, já falando dessa parte aqui A qualidade dos plugs É uma parada que também É muito importante Alguns cabos, se você olhar Quando você compra Ao passar do tempo Essa pontinha aqui Ela começa a girar Ela começa a sair Você faz força aqui Ela vai sair A pontinha do plug e tal A Classic Blue Ela importa É o único material importado Que não existe Com uma qualidade igual no Brasil É o plug Então, como eles não conseguiriam Usar produto nacional Pra conseguir entregar Um material de qualidade Um cabo de qualidade O plug eles importam E o plug que eles usam É um plug muito similar Aos plugs da Mogami Que é uma Uma das não Eu acho que é a melhor Marca de cabo que existe no mundo É uma marca japonesa e tal Então, se você comprar Um Classic Blue Você vai ter Os plugs da Mogami Que é a melhor Você vai ter o melhor plug do mundo É basicamente isso E qual que é o rolê De você ter um plug de qualidade Um plug de qualidade Como eu falei Não vai ficar saindo Ele é blindado Então, ele não vai quebrar Com facilidade Ele não vai ficar girando Ele não vai ficar saindo toda hora Ele é um bagulho mais pró E ele é a prova d'água Um plug de qualidade Ele é a prova d'água Então, se entrar água aqui O bagulho é elétrico Então, se você entrar água Num cabo seu Foi pro saco Esses cabos Da Classic Blue E da Mogami Que é o mesmo plug Eles são blindados E a prova d'água Então, tá aí pra você Mais um motivo aí pra você comprar E por último Porém, não menos importante Na hora de você comprar um cabo É a capa externa É essa proteçãozinha Que eles têm aqui Eu vou até pegar outro cabo aqui Essa proteção De aqui, no caso É um plástico É uma borracha Alguma coisa assim É o material que eles Encapam o cabo Então, tem materiais Termorretráteis Capas externas Não sei o que lá Então, e isso vai afetar Drasticamente a durabilidade Do seu cabo Porque cabo você sabe, né Pouquíssimas pessoas Sabem como enrolar cabos Você colocar no YouTube aí Como enrolar cabos Ou até posso fazer um vídeo Sobre isso Não vou fazer um vídeo Sobre isso depois Mas se você colocar no YouTube aí Como enrolar cabos Você vai descobrir Que você enrola errado E por você enrolar errado Uma hora vai dar bosta Então, cara Toda hora Alguém vai guardar o cabo assim E o cabo vai acabar fazendo Isso aqui, né Vai zoar aqui, né Vai acabar fazendo isso aqui Isso aqui, né Se o cabo não for bom Vai zoar o cabo nisso aqui Então, a Classic Blue, né Os cabos bons Eles vão fazer Uma malha a mais Eles vão colocar Uma capa externa Que vai tornar mais rígido O Classic Blue, no caso Eles usam Uma malha náutica, né Eles chamam de malha náutica Que se vocês verem bem de pertinho Eu vou colocar de pertinho Pra vocês aqui, ó Acho que dá pra ver aqui Essa malha náutica Que eles falaram Dá pra ver que tem uma textura Aqui e tal Eu vou ver se tem umas imagens Mais de perto aí Pra mostrar pra vocês Bom, então é isso Finalizamos Muito obrigado, Classic Blue Muito obrigado por essa parceria Maravilhosa Deixando bem claro aqui Que isso não foi publi Não foi uma propaganda Não estou recebendo nada Da Classic Blue Pra falar sobre a marca deles Então eu fiz uma parceria Com a Classic Blue Que eu consegui um desconto Nos cabos deles Pra quem é inscrito Aqui no canal Então, como eu falei No começo do vídeo Vai ter um link aqui embaixo Com o meu cupom de desconto Então você pode ter 10% de desconto Nos cabos deles E eles também passaram As informações que eu passei Pra vocês hoje Vieram deles Então, nada melhor do que Passar informação com credibilidade Com quem faz um cabo de qualidade Pra caralho Então é isso Muito obrigado, Classic Blue Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo maravilhoso E... Um forte abraço pra você E tchau E tchau